Sendo assim, vou acabar ficando louco Hoje do que ganho é pouco Eu tô um CD de Baturita E não dá pra você gostar Sendo assim, eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim, qualquer dia vou embora Eu sei que também você chora Até o microfone ali, olha E o microfone de hoje também Sendo assim, vou procurar te esquecer Eu sei que também vou sofrer Mas ali a pena tenta Sendo assim, vou acabar ficando louco Mas tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar É forte Sendo assim, eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada E você só pensa em luchar Sendo assim, eu não consigo mais ter nada Mas ali a pena tenta Se acaba não, não dá Alô, Mielzinho Eu tô um CD de Baturita Mandando as melhores Alô Zé Gatá, já a gente amei Alvi Vamos esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra E hoje eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Que me faz ser um cara romântico sem nenhum problema Sou assim mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje É o tom de CD de Baturitec Todo esse já virou fora de moda meu jeito de amar Será que é ser cafona andar abraçados Dois apaixonados pegados na mão E no fim de semana ir ao shopping curtir um cinema Eu sei que hoje tudo está mudado Mas eu tenho um coração apaixonado Que me faz ser um cara romano sem nenhum problema Sou assim, mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim, mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim, mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim, mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Essa é a melhor banda que eu encontrei No Rio Grande do Norte, rapaz Tu lascou a minha Oi! Tchau! Eu tô um CD de Baturitec E você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça E não está sabendo como te perdeu Tenho uma sensação que estou vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo E a mesma saudade, o mesmo não de amor Já encolheu? Eu duvido Eu duvido Que você Vista tua pai pra descer Zé 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 No calor Nessa cama Eu duvido Que em seus olhos Não chama por mim Eu quase me casguei Que esse infeliz desqueijo Acredito Que a paixão não correu Acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga De amor É assim Eu duvido Só cadê Só cadê Mandando as mentais Valeu garotão Valeu gente lá Deu patrão Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade Que o beijão mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido No calor Eu duvido 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 Toda briga de amor É assim Eu duvido 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanho, então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Valeu Itanil do Sol Abraço Mandando as mentais Ao vivo É o danseio de batulho e terra Mandando as mentais Alô Mário Paim Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você Se é pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vais Mas eu desplaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o seu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os anjos para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Quem concorda com tudo que você me faz Já fez de tudo pra tentar te esquecer Volta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplice Nós somos cúmplice Nós dois somos culpados No mesmo instante em que seu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoa os seus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve duas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu perdoa os seus passos E é assim que eu perdoa os seus passos Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tenho um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Da presença eu sinto saudade Será amor ou será paixão Da presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Pouco de ciúme Ao ver você falar com outro alguém Ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto Eu sinto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Outra promoções Essa situação não sinto verdade Essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será amor ou será paixão Ou será amor ou será paixão Ou será paixão Ou será paixão, será amor, ou será paixão Quando você foi embora, partiu naquela hora, o meu coração As voltas do meu prato, caíram tanto, e molhou o chão E no fim do noivado, fiquei desesperado com o que aconteceu Mas estou conformado, o mais prejudicado, não fui eu Ainda ontem eu vi você, de braços dados Eu ainda estou lembrado, da ingratidão, que eu nunca esperei O que importa agora, é ver o outro, a seu lado Será também enganado Beijando a boca, que eu tanto beijei Agora a nossa, essa é a nossa Verônica, me sinto tão só Quando Não estás juntamente Verônica, eu quero dizer Que eu te amo tanto Que não posso mais Que eu te quero tanto Amor E agora, Zézio? Ajeite aí Quero Melhorei o tom Teus olhos olhar Quero Tua boca Beijar Amor Amor Quero Melhorei o Melhorei o Sinto tão só Quando Não está junto a mim Verônica Verônica Eu quero dizer Que te amo Tanto que nem posso mais Que te quero tanto Amor Elton, CD de Baturité Mandando as mentais Tchu, tchu, tchu Ao fim Meu abraço, meu querido Itanildo Show E toda a equipe da Áudio Pro Tamo junto, Itanildo Tudo demais é veneno Meu coração, que pena Não sabe o que faz Perdeu o freio na ladeira Foi menino, foi besteira Dessa vez, amor demais Perdeu o freio na ladeira Foi menino, foi besteira Dessa vez, amor demais O demais é veneno Meu coração, que pena Não sabe o que faz Perdeu o freio na ladeira Foi menino, foi besteira Dessa vez, amor demais Perdeu o freio na ladeira Foi menino, foi besteira Dessa vez, amor demais Tá vendo que o paixão não é brinquedo O coração desassossegue é o reverso da medade Quem é o forte vai com muita sede Quebra a cara na parede Nada bebe e se atrapalha Chora, coração, menino, chora Adora Quem é perto de esquecer Você amou demais e ficou mudo o coração Depois de tudo Quem paga a conta sou eu Você amou demais e ficou mudo o coração Depois de tudo Quem paga a conta sou eu Grande Alcimar O rei do morro Eu tenho um CD de matura e pé Montando as mentais Tudo demais é veneno Meu coração, que pena Não sabe o que faz Perdeu o freio na ladeira Foi menino, foi besteira Dessa vez, amor demais Perdeu o freio na ladeira Foi menino, foi besteira Dessa vez, amor demais Tá vendo que o paixão não é brinquedo O coração desassossegue é o reverso da medade Quem é o forte vai com muita sede Quebra a cara na parede Nada bebe e se atrapalha Chora, coração, menino, chora Adora Quem é perto de esquecer Você amou demais e ficou mudo o coração Depois de tudo Quem paga a conta sou eu Você amou demais e ficou mudo o coração Depois de tudo Quem paga a conta sou eu Ao fim Eu tô um CD de Baturipé Montando as mentais Sofre A sua dor designadamente Eu tô um CD de Baturipé Montando as mentais E só nós dois que faz isso Começou o fim por ti também Chega pra cá, chega, chega Só nós dois que faz isso E a dor vai incitando a gente Não adianta Amar e o dia querer bem Valeu, gente Valeu, gente, garotão Te amei Como ninguém de amor, querida Cê tinha o menor gesto, adorei Esquecido da própria vez Ver filha, mandaste em troca, eu não esqueci Das rosas e das orgulhas, das violetas Que eu dava a ti Extraída do ambiente luxuoso em que sempre vivia Mardo, tu deixaste que puxasse minhas flores Meu buque de passagem E agora adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te fiz E serás feliz Feliz Tá miserável Feliz Eu tô um CD de Baturité Mandando as metais Me topiu de novo aqui um Fala, vem da mídia Maléia Esqueça dele, meu bem Esqueça de você, Péu Aí ele gosta Eu tô um CD de Baturité Mandando as metais Querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Um diamante cor de rosa, minha senhora Esse é azul É meu É meu É meu Quero ver Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigo Amigo, ciúme de você Não quero ver Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Tertura antiga Não quero ver Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Malabim da mídia